O que é o protocolo seguro para emagrecer? Vamos sobre o protocolo seguro para emagrecer. Oba, oba! Muita gente, né? Vejo vocês muito contentes. Já se pesaram? Vou mostrar uma celebridade com excesso de peso. Você já ouviu falar do Mike Tyson? Ele era gordo, mas ele tem muito mais peso do que normal. Por quê? O peso dele, o excesso de peso dele é tudo base de músculo. Praticamente pouca gordura. Então ele tem 105 quilos, ele era um pouco mais baixo do que eu. Eu tenho 1,80 m, eu devia pesar em torno de 75 a 80 quilos. Então ele deve ter tido como 1,70 m e pesava 105 quilos. Então, e foi medido a taxa de gordura nele. Ela somente 5% do peso dele é de gordura. Então ele não é gordo. Apesar dos excessos de peso que ele tem. Então ele tem uma saúde invejável por causa de muita atividade física que ele pratica. Então, e normalmente para um homem, a taxa de gordura deve ser entre 9 a 12% do seu peso. Isso é a taxa de gordura saudável para um homem. E para mulher, é de 12 a 16% do seu peso pode ser de gordura. Então, realmente tem que analisar bem. Se for acima, você está com excesso de gordura. Aí você tem problemas cardíacos coronários com facilidade. ou pode causar diabetes também, por excesso de gordura no seu peso. Bom, quando você quer emagrecer, você conseguiu emagrecer, vamos supor, 20 quilos. Ah, que bênção, né? Se é excelente para ter o peso ideal. Mas você está causando um tipo de amputação, não é verdade? Então, agora, para você ter uma esperança aqui, para não ganhar peso de volta tão fácil. Eu já acompanhei certas cirurgias de amputação. É triste ver quando alguém perde um membro do seu corpo. Vamos supor, a perna de baixo, um diabético, está todo necrosado, ferido, não sarra, por causa de alto nível de açúcar no sangue. Então, os diabéticos têm que tomar muito cuidado ao não ter ferida, enquanto estiver com diabetes. Então, tem que amputar a perna. Pois é, e daí, esse mesmo paciente, ele sente coceira na perna fantasma. A perna não está aí, mas sente coceira ali, onde não está a perna. É interessante isso, né? É que o cérebro ainda não aceitou ainda que não tem perna mais. Ele não deletou, né? Então, por isso sente ainda coceira na perna que não existe. Isso, em média de cinco anos, o paciente sente isso. Então, quando você faz um emagrecimento desse tipo, de 20 quilos, então, o nosso cérebro registra, cadê esses 20 quilos que a gente tinha? Ele vai fazer de tudo para voltar àquilo que estava acostumado. Aí, muita gente fica frustrada que já ganha peso de volta em pouco tempo de novo, por tantas forças e sacrifícios que fez emagrecer. Mas, se você perseverar naquele peso ideal que você conquistou por cinco anos, aí, depois, não tem mais problema de engordar tão fácil. isso, mas eu tenho uma experiência melhor do que isso. Já vou explicar um pouquinho mais adiante. Então, comer verduras e fazer exercício altera o seu DNA. Então, fazendo as duas coisas, você vai ativar o DNA que faz você emagrecer. Porque, se você parar de comer verdura ou o exercício, tem que ser associado com os dois. Comer verduras e exercício faz com que ative o DNA para você emagrecer. Então, se você parar uma dessas coisas, você vai desativar esse DNA para emagrecer e você engorda de novo. Então, é importante fazer exercício e comer bastante verdura. Então, tem uma mancheta de jornal britânico, onde uma senhora tomou três litros de água por dia durante um mês. E veja qual foi o resultado para ela ao fazer isso. Por que ela fez isso? Porque ele foi consultar um médico, ele sofreu muito de enxaqueca ou migrena. E muita gente sofre de enxaqueca, na verdade. Então, ela sofreu demais, uma dor de cabeça crônica e não passava nem como remédio. O médico disse, não, toma três litros de água por dia, todos os dias no mês. Então, ela fez isso e veja que resultados que ela teve. Ela perdeu um quilo em um mês sem exercício, sem dieta. E com isso também a celulite tem desaparecido, aumentou a energia dela, a mente ficou mais alerta, sumiu a dor de cabeça crônica, a enxaqueca e a pele ficou mais rejuvenescida. Só com esse princípio de tomar bastante água por dia. Aí teve todo esse benefício. E aí, como era antes de começar, né? E depois de quatro semanas, veja só que rejuvenescimento que deu só a base de água. Maravilha, né? Agora, você vai descobrir a quantidade de água que você deve tomar para ter a sua saúde e o seu peso ideal. Aí você vai encontrar o seu peso aqui ou aqui, se for bem pesadão. Aí você sempre calcula o seu peso vezes esse constante que é igual para todos, tá? Para descobrir o quanto de litros você tem que tomar, certo? Já descobriu o seu peso? Esse é o mínimo que você deve tomar por dia. E tem que ser predominante água, certo? Se você quer tomar sucos e chás, pode incluir nessa quantidade. Mas é importante ter que ser predominante água. No caso, se você, vamos supor, você está com 90 quilos aqui. Você multiplica por 0.034, aí você tem que tomar 3 litros de água. Quer dizer, você tem que tomar 6 garrafas de meio litro por dia. Aí você coloca sobre a mesa e você controla o quanto você já tomou. Senão, você não vai saber o quanto você está tomando. Ah, doutor, eu tomo muita água, muita água. Aí eu pergunto quanto. Ah, tomo 3 copos de água. Para ela é muito. Mas não é o quanto que ela precisa tomar, né? Mas, olha, o importante. Quando deve tomar líquidos, tá? Só até meia hora antes de cada refeição e duas horas depois. Não tome nada de líquidos durante a refeição. Isso faz você engordar, ganhar barriga. É uma dica simples que vai fazer grande diferença. Além disso, você vai diluir o suco gástrico e não fazer boa digestão e vai fermentar. Não tome nenhum líquido durante a refeição. O único líquido que você pode tomar é a saliva. E saliva bem cada alimento que você mastiga. Aí o processo digestivo vai ser excelente e a absorção dos nutrientes vai aumentar. Se você diluir com qualquer líquido, essa obsessão vai ser muito pobre. Aí tem que tomar kit de cápsulas para diminuir o número de células adipose. Aí tem uma experiência maior do que do anterior que eu falei. De amputação, lembra? Tem que lutar por 5 anos para manter o peso ideal. Aí você está tranquilo. Nesse caso, mais resultados melhores. Porque quando você emagrece, você apenas murcha as células adiposas. Mas o número de adipose não é diminuído. E essas células adiposas são famílias que vão querer se encher de novo. Aí já ganha rapidinho o seu peso outra vez. Então você tem que destruir as células adiposas. Aí tem um kit de vitaminas e cápsulas que vai destruir as células adiposas. E no final você tem que tomar outra cápsula para realmente eliminar as toxinas resultantes da explosão, da destruição das células adiposas. Porque a pessoa obesa, geralmente, ela sempre come toda hora. Né? E pelisca, chupa, come entre as refeições. E por isso, quando tem digestão, não vai acontecer desintoxicação. E o que o corpo faz? Quando tem tantas toxinas acumuladas, vai colocar nas células adiposas. Lá, as toxinas não vão incomodar, não vão fazer mal para ninguém. E está lá, inerte, dentro das células adiposas. Né? E quando você destrói, vai liberar todas as toxinas. Aí tem que tomar outra cápsula para eliminar, para desintoxicar. Né? É um protocolo de tratamento contra a obesidade. Tomar uma colher de sopa preparado de uma fórmula para emagrecer, feito de quatro ervas em um copo de água três vezes por dia. Né? Isso eu também tenho disponível. Tomar ducha fria depois de cada banho quente para estimular metabolismo. Que tal uma ducha fria depois do banho quente? Tô sendo um médico inconveniente, não é? Eu tenho dado essa dica também na cidade de Lages, em Santa Catarina. Aí eles formaram um grupo de pessoas que todo mundo se animou para poder se motivar, estimular um ao outro para seguir as orientações que têm dado. E aí, uma dessas pessoas ali, uma das mulheres, teve coragem de seguir essa recomendação. Ela queria emagrecer a todo custo. Então, vamos seguir o que o doutor falou. E daí ela comentou no WhatsApp, no grupo, dizendo, ó... Eu saí do banho em frio xingando o doutor. Mas eu conheci ela, ela me gosta, sempre tem um grande estima e carinho. Achei muito engraçado que ela falou isso, né? Tomar óleo de coco extravígio também ajuda a estimular arterioide. Nós vamos usar agora alimentos que ajudam a queimar gordura. Nós estamos quase terminando, tá gente? Vamos lá. Receitas com alimentos termogênicos na dieta completa para emagrecer. Ali ó, esses são os alimentos termogênicos. São alimentos que queimam gordura, ok? Então, tem essa lista de alimentos que você pode usar. Aí tem o... É importante aliar o consumo dos alimentos termogênicos à dieta assim mencionada. Além de prática, frequenta o exercício físico. Então, isso já contei hoje de manhã. Ela seguiu a dieta 100% crua e seguiu essas orientações. E em 45 dias perdeu 16 quilos. E ainda curou do reumatismo que ela me contou depois. Então, gente, para tudo tem solução nos recursos que Deus tem na natureza. É só questão de colocar em prática e vai funcionar, né? 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 Zou elei guardando aqui, né? Á wrath oak ou me mandou cria edificina? Né? Nem nãoкие são. Emina com a medicina sangra nossasラ altas. Que a gordura vai tomar一次oológica. Ponto.